O IPVA é o imposto estadual anual que destina 50% para o município de emplacamento do veículo. Sua arrecadação é utilizada para custear os gastos públicos como educação, saúde, segurança e transporte. Assim como em 2022, está mantido o desconto de 3% para o pagamento à vista e a possibilidade de parcelamento do tributo em até 5 vezes. O calendário paranaense do IPVA 2023 tem como novidade o pagamento com cartão de crédito. Isso, portanto, permite o parcelamento em até 12 vezes com juros que variam de acordo com o banco. Além disso, dá para pagar a guia de recolhimento com QR Code via Pix. Assim, a Secretaria da Fazenda do Paraná vai facilitar o pagamento do imposto pelo contribuinte. Para ficar em dia com o imposto, a quitação pode ser feita nos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou então por meio de aplicativos. A alíquota varia de 1% a 3,5%. O sistema de pagamento continuará o mesmo de forma online. Ou seja, os contribuintes não receberão o boleto em casa nem qualquer tipo de correspondência. As guias devem ser emitidas pelo portal da Secretaria da Fazenda através do site fazenda.pr.gov.br. Para pagamento à vista, placas terminadas em 1 e 2 têm até o dia 19 de janeiro para quitar a dívida. Placas terminadas em 3 e 4 têm até o dia 20 de janeiro. Placas terminadas em 5 e 6 têm até o dia 23 de janeiro. Placas terminadas em 7 e 8 têm até o dia 24 de janeiro. Já placas terminadas em 9 e 0 têm até o dia 25 de janeiro para quitar a dívida. Já para o pagamento em 5 parcelas, placas terminadas em 1 e 2 têm a primeira parcela no dia 19 de janeiro, enquanto a última é para o dia 18 de maio. Placas terminadas em 3 e 4 têm a primeira parcela para o dia 20 de janeiro e a última para o dia 19 de maio. Placas terminadas em 5 e 6 têm a primeira parcela para o dia 23 de janeiro e a última para o dia 22 de maio. Placas terminadas em 7 e 8, a primeira parcela é para o dia 24 de janeiro e a última para o dia 23 de maio. Já as placas terminadas em 9 e 0, a primeira parcela é para o dia 25 de janeiro, enquanto a última é para o dia 24 de maio.